Tá de TPM, vai treinar Jiu Jitsu. Comecei a treinar em 98. Quando eu treinava, era muito difícil ter mulher. Ainda existia um preconceito em relação ao Jiu Jitsu, porque era um esporte muito masculino. Naquela época o Jiu Jitsu não tinha essa repercussão que tem hoje, essa divulgação que tem hoje. É pro hobby, é pra defesa pessoal, é pra emagrecer, é pra desestressar. De um modo geral ele traz vários benefícios, tanto pra estética como coração, emagrece, autoestima melhora bastante. Tem meninas aqui que, não, eu quero ser competidora, eu quero treinar pra competir, pra ser campeã, então seu treino vai ser o mesmo. Você vai vir e vai fazer a mesma aula, só que a intensidade do treino dela vai ser diferente de uma médica, que amanhã tem que estar trabalhando com as mãos, então não pode correr o risco de se machucar. Hoje em dia existem competições pra todas as idades. Pra criança, pequena, adolescente, pra mais velhas, né? Hoje em dia existe pro feminino máster de 1 a 5, que vai de mulheres de 30 a mais de 50 anos. Então você chega nos campeonatos hoje, você vê mulheres de quase 60 lutando. Eu considero esse esporte muito fantástico, belo, sou apaixonada, então, assim, enquanto eu puder competir, eu vou voltar competindo. Quero ser uma campeã e só, e eu vou ser a melhor faixa preta do Brasil.